E aí, meus chaves, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou o Isu, estou de volta na área com The Legend of Zelda Ocarina of Time. Estamos aqui finalmente no Templo do Fogo e a gente vai, a gente vai e nós vamos prosseguir procurando pelo Daroni. E aí, ele tá aqui. Achamos. O que é isso aí? É você, Link? Ah, realmente, Link. Você cresceu tanto desde a última vez que eu te vi. Eu queria ter uma conversa de homem com homem pra você, mas agora não é o momento. Ganondorf está causando problemas na Montanha da Morte de novo. Ele acabou de reviver o maligno antigo Dragão Volvagia. E além disso, ele vai alimentar o meu povo àquele dragão. Não, peraí. Ele vai alimentar aquele dragão com o meu povo, né? Como um aviso às outras raças que podem resisti-lo. Se aquele dragão soprador de fogo escapar dessa montanha, toda a Hyrule se tornará um deserto flamejante. Eu vou na frente tentar selar o dragão maligno. Eu estou preocupado porque eu não tenho o lendário martelo. Mas eu não tenho escolha. Link, eu estou te pedindo pra fazer isso como meu irmão do juramento. Enquanto eu estiver lidando com o dragão, por favor, salve o meu povo. As celas dos prisioneiros estão nas direções opostas. Eu tô contando com você, Link. Ok. Nessa dungeon tem uma coisa bem particular, né? Que é a liberação, né? A gente procurar Gorons que foram capturados. Existem vários deles por aí. E a gente vai salvar todos eles. Aqui tem um deles. Eles dão algumas dicas. Você está ali me liberando? Eu estou livre pra ir? Vou te dizer um segredo por me salvar. Pra poder chegar no quarto onde Darunia foi, na sala, você terá que fazer algo sobre o pilar preso no teto. Encontre um caminho que leva pra uma sala acima do teto bem agora. Então vamos voltar. Encontre um caminho que leva pra uma sala acima do teto. Deve eu ir por baixo ou por cima? Agora eu não lembro. Deixa eu ver. Ah, foi bom eu ter vindo por baixo. Tinha um carinha preso aqui. Você está libertando? Eu estou livre? Daqui está um segredo por me salvar. Existe um muro que você pode destruir qual o cultivo especial dos Gorons vai parecer diferente, vai soar diferente do que uma parede comum se você acertá-la com a sua espada. É, eu sei. Se você bater com a espada na parede, faz um barulho. Se for uma parede que dá pra destruir, vai fazer outro tipo de barulho. Não dá pra testar isso aqui agora. Vamos procurar outro lugar. Tá, sobre essa pedra aqui do tempo, é só tocar a canção do tempo. Vamos ver. A pedra vai sair de cima e vai descer pra cá. Ah, ela se teletransporta, na verdade. Vamos aproveitar pra subir nela. E ver o que tem aqui. Ah, os famosos Porter Geist aqui, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas... Vamos lá. Olha os ladrilhos que te atacam, como se estivessem possuídos. Ok, defendeu tudo, tá tranquilo. Aqui tem um novo tipo de inimigo, o like-like. Ele engole você, rouba o seu escudo e a sua roupa. O único jeito de recuperar é derrotando ele. Se você ignorar ele, você perde os seus itens pra sempre. Aí você vai ter que comprar outro. Uma túnica dessa vende na loja dos Gorons e um escudo bom. Um cacarico deve vender. Tá, uma gold scutula. Ok, mas o que? Tá, eu vim dali, certo? Dessa direção, então vamos pra cá. Tem uns blocos que ameaçam cair, mas um pouco eu tô me importando. Essa roupa permite que eu pise na lava por algum momento, mas depois eu começo a levar dano. Mas não é grande coisa, não. Então, não se preocupem. Tá, e aí? Aqui tem uma... Uma porta que me leva pra cima. Tá, depois eu volto aqui. Essa área vai me levar pro segundo andar. É segundo andar? Deixa eu ver. Eu não tenho um mapa pra confirmar. É, é isso mesmo. Eu tô no primeiro. Tá, sobre o lance das paredes, né? Aqui, ó. Olha como faz um barulho daqui. Diferente daqui. É bem diferente. Aqui eu sei que eu posso explodir com bombas. É. Ai. Tem outro goron pra salvar. Vamos ver o que ele vai me dizer. Há botões nesse templo que você tem que cortar para ativar. Mas você também pode usar o cultivo especial do goron pra fazer o trabalho. Cortar? Cortar com a espada, ele quer dizer, né? Eu tô ligado que botões são esses. Eu tô ligado para a espada da sua porta. Está aqui. Vamos ver. Aqui eu vou ver. Esta. Sim. Deixa eu pegar o meu hookshot. Vamos ver. Hum, é que tá bom. Tem que andar na pontinha aqui. Tem que andar na pontinha. Tem uns coraçãozinhos ali do outro lado, mas é só isso que tem. Vamos empurrar esse bloco pra frente. Tem um geyser aqui subindo. Ele vai subir. Não é exatamente um geyser, é uma erupçãozinha. Sei lá. Tá aí. Abre essa porta. Tem um gorãozinho preso aqui. Tá, esses bichinhos. Bichinhos que apagam, né? Vou matar esse aqui pra ele não me atrapalhar, pelo menos. Ah! 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 O Goro em questão tava falando sobre esse botão aqui. Você tem que cortar. É um enigma estranho, mas... Tá, né? Mas, primeiro de tudo, vamos empurrar esse bloco pra cá. A gente vai descer ele. Certo. E trazer ele até essa parte aqui. Assim a gente tem como subir pra direita aqui. Pra minha direita. Isso. Aqui é o seguinte. Tem esse negócio aqui pegando fogo. Eu não vou conseguir passar. A não ser que eu acerte aquele... Aquele botão, né? O que que eu vou fazer? Vou jogar uma bomba ali. Pra eu ganhar tempo. Porque tem tempo, né? E se eu não conseguir subir a tempo... O fogo volta. Eu tô no meio do caminho e vou ter que refazer o puzzle. Então uma bomba ajuda. Melhor do que se atrapalhar todo, né? No meio do caminho. Tá, beleza. Aqui a gente começa a ter uma visão de cima, né? Clássica. Vamos procurar por paredes que eu posso quebrar aqui. Eu sei que tem. E cuidado com as... Pedras rolantes. Tem uma passagem aqui. Vamos libertar um amiguinho. Nesse templo há portas que caem quando você tenta abrir elas. Com a mandar essas portas começar a cair, saia. Se você usar uma amostra do cultivo especial dos Gorons, você pode quebrar. Quando eles falam cultivo especial dos Gorons, eles estão falando das bombas. Que bomba da implanta nesse jogo. Chave pequena, ok. Portas que caem. É, portas que tentam te esmagar. Ai, droga. Portas vivas. Deixa eu ver. Nada por aqui. Não, não, não. Vou ter que abrir aquela porta ali. Ah, 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 ah. Ui. Fica de castigo aí, Link. Ok. Estava procurando essa parte aqui. Tenho certeza que está faltando mais alguma coisa. Eu lembro de uma parede que quebra. Tem que explorar ainda mais. Quando você estiver em chamas, você pode apagá-lo, balançando a sua espada, ou amizade, ou rolando pra frente. Você sabia disso? Sim. É uma boa. Se você estiver pegando fogo na vida real e começar a dar cambalhotas no chão, pode funcionar sim. É verdade isso. Ok. Caso você não tenha uma espada, né? Aqui, ó. Acho que é aqui. Ó, o barulho aqui é diferente. Vamos explodir essa área aqui. Ah. Ok, eu acho que já posso sair então, né? Acho que sim. Já liberei todos os gorons dessa parte aqui. Tá, vamos abrir aquela porta então. Tá, primeiro de tudo, cuidado pra não cair lá embaixo. Vou dar uma dica pra vocês. Utilize um... Faroes Wind, né? Deixa eu fazer o Dispel daquele outro que eu fiz, não sei aonde. O que? Se por acaso eu cair lá embaixo, eu tenho que fazer essa volta toda e subir até aqui de novo... não é legal, né? O que eu vou fazer é... Utilizar a magia pra voltar ali. É melhor prevenir do que remediar Principalmente eu Que estou jogando no teclado Onde não tem muita sensibilidade Aliás, onde a sensibilidade É extremamente alta E eu posso acabar caindo Nesses locais apertados Tá, esse é o mapa Muito bem Esse aqui me leva lá pra aquela sala Onde tinha aquela ponte Nossa Muito bem Consegui fazer bonito Vamos pular aqui E um fogo vai começar a perseguir a gente Uma parede de chamas Basta correr Nossa Quase que eu sou atingido Por o Bubbles de Fogo Ok Peguei esse coraçãozinho aqui A chama ainda está vinda Deixa ela ver Ok, estamos aqui em cima Novamente Vou criar outro Vou fazer o Dispel aqui Vou criar um novo aqui E se tudo der errado Eu posso voltar aqui Tranquilamente Ou seja Se eu cair ali Nessa área de baixo A Navi está doidinha Eu sei Ela quer que eu quebre esse sangue aqui Link, eu estou ouvindo Vozes de Goran aqui embaixo Ok Calminha Coloque uma bomba aqui Sai de perto um pouco Para não cair lá embaixo E vamos descer Vamos descer com calma Porque é muito alto isso aqui Você está me libertando? Sim A mesma coisa de sempre Em algum lugar nesse templo Você com certeza vai encontrar Algumas criaturas que dançam Enquanto atacam Flashes não vão feri-los Parece que você vai precisar De algum tipo de Cultivo especial dos Gorons Isso é tudo que eu tenho para dizer É o Shadow Como é que ela é? Flame Dance Eu não lembro o nome do bicho Ele é um mini-boss Tá Uma chave pequena A gente já passou por aqui Tá Só avisando para vocês Então eu vou pegar Esse caminho aqui De volta E vou subir Eu poderia usar a magia Para subir mais rápido Ah, mas Tudo bem Não tem problema não Ali, ó A nave está ficando verde ali Tá vendo? Lá em cima Em cima dos meus corações Eu vou tocar a música Do espantalho aqui Vamos ver se funciona Não Deixa eu chegar um pouco Mais perto então Como não? Então vem pra cá É meio estranho Pegar Mais ou menos O pixel onde você Tem que tocar isso Aqui, ó Boa Apareceu um espantalho Ali, né? É o tal do Pierre Eu acho Tá, então Vamos usar uma Hookshot nele Se eu conseguir Não, peraí Tá um pouquinho longe Tomaí Não O hookshot longo Faz falta Ah, daqui Dá pra acertar Boa E aí Pisando aqui Vai aparecer Essa pedra aqui É tipo um elevador Vai levar a gente Lá pra cima Esse é um local Opcional Nessa dungeon Você não precisa Vim aqui Mas é por isso Que eu já tinha Pego Tô ouvindo barulhinhos Ou a impressão Não, tá aqui mesmo Se você não pegar Confirmar A música do espantalho Novamente É você ter que voltar Aqui outra hora E é meio chato, né? Então eu prefiro Fazer logo Outro de uma vez Pra eu não ter Que voltar aqui A gente economiza Tempo Tá, tô escutando Mais esculturas Douradas Aqui Ok Tá, se eu pisar aqui Vai começar a pegar fogo Ali na... Não Tem um fogo Em volta de um baú Ele vai apagar E eu vou ter que correr Até lá Pra ele... Como é que eu posso dizer? Eu posso ir a pé Ó Mas o tempo vai acabar Acabou Demorei demais É por isso que esse... Esse pilar tá aí Pra eu me pendurar nele E... Como é que eu posso dizer? Chegar lá mais rapidamente O ruim é mirar ali em cima No teclado, né? Esse é o mal Aqui Como não? Ô, jogo E o que que tem dentro Desse baú Acho que é dinheiro Vou tentar mais uma vez Eu não acho que é dinheiro Tenho certeza que é E é bastante Ah Tá Espera cancelar Há Há Cígui É Um Rupees gigante Vale 200 Rupees Nem consigo carregar mais Vão Vão Voltar Então Dá pra voltar Usando magia Também Tô com Não tô querendo Gastar MP Sério? Sério? Cai lá embaixo Droga Tá Não tem problema Foi pra isso que eu criei Faróis Wind Retornar Agora Vou ter que criar outro Devia ter feito isso lá Desde cima, né? Mas eu só meio que queria Voltar a pé mesmo Com pura ganância Olha só Quase que eu quero aqui embaixo Eu tentando andar E o monstro ainda tava na frente Na animação de morte dele O Link indo pra esquerda ali Quase caindo Faz isso não O gorãozinho Ah, super poção de Mana Lembra do que eu falei De quando você dá uma cambalhota Antes de pular O Link vai um pouquinho mais longe Calma, calma, calma Você está... Tá, tá Eu sei Eu tô te liberando Vai, vai embora Se você encontrar um lugar Que você pode ver um mapa Mas não pode alcançar Tente tocar a sua ocarenna Ele tá dando a dica, né? Do lance do espantalho Mas mesmo assim Não ajuda tanto, né? Se você parar pra pensar Se você não souber desse truque Já era Tá, então Hora de voltar Pior dos males Já se foi Agora a gente vai Voltar Cuidado com as chamas Elas vão vir por trás Agora, de novo Só que ao invés De a gente ir pelo mesmo caminho Que a gente veio A gente vai pular aqui, ó Ok Beleza Estamos em um local Muito interessante Deixa eu dar uma olhada no mapa Rapidão Aqui não diz nada com nada Isso aqui, hein? Eu não sei onde eu tô Mais ou menos Eu preciso de uma bússola É, a nave ela tá Opa, cuidado Apontando ali Eu tô dizendo que a sala Que tá aí embaixo Daqui é onde o Darunia tava Ai, ai Vamos ver Esse labirinto de chamas Você vai me ajudar ou não vai? Isso, parabéns Eu nunca decorei o caminho Desse negócio aqui Eu espero estar fazendo a coisa certa Tem um Guarãozinho aqui Uhum, uhum Ah Aquela porta ali Aquela porta ali É onde fica a bússola Deixa eu dar uma volta aqui Rapidamente Tá, navio tá pitando aqui Se você tocar a música do tempo ali Vai aparecer um bloco ali Um bloco desses Que teletransportam do tempo Outro Expedir Portal E aí Ainda É onde fica Aqui Isso Aqui Aqui Isso Bom, agora facilita um pouco as coisas para mim. A gente não quer isso agora. Sai, desgraça! Eu devia estar espalhando magia aqui para eu poder... ...me mover com mais facilidade. Mas aqui sou eu. O que tem que ser feito? Pisa nesse botão. A gente vai apagar as chamas ali. Só que tem tempo. Problema não. Dá tempo de atravessar. Tranquilo. Eu sabia que era isso. Eu tentei fugir, mas não deu certo. É uma porta falsa. Vamos explodir ela com bombas. Ok. E aí, e aí? Esse inimigo aqui que dança e que não dá para... Ou você usa bomba nele ou você usa o tal hookshot. Funciona para puxar ele. Ele é pequenininho. Esse bichinho aqui. Ele vai tentar fugir um pouco. Flasher não funciona. Ele é imune a Flasher. E bombas. Também funciona? Sim. Coloca uma aqui. Caramba, sai. A apertação é uma pele... O que é que ele está fazendo? Eu tenho que dar uma boa vida de mim. Aperta-se. Aperta-se. Ele arrancou uma boa vida de mim. Quanto menos você demorar, melhor. E aí? Aperta-se. O que é que ele vai tentar fugir de você? Aperta-se. Ah! Ele explodiu! Excelente! Vamos subir aqui? Ok. Mesmo esquema aqui. Coloca uma bomba aqui embaixo. Para a gente conseguir mais rápido. Essa é a pior parte, então. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar outra magia aqui. Porque se a gente errar e cair lá embaixo, a gente está muito lascado. Dispel. Criar um novo. Com certeza eu vou cair. Por quê? Eu vou ter que subir correndo as escadas. Para pegar o tesouro lá em cima. Eu vou pisar aqui. Está vendo? Pegando fogo lá em cima. Aquele fogo vai sair e eu vou poder pegar o baú. Mas eu tenho que correr por uma... área muito fina aqui. E eu já fiz caquinha. Claro que eu fiz caquinha. Cair longe pra caramba. Ai. Vamos lá. Retorna. Vai ficar a dica aí pra vocês, hein. Fica a dica. Tá. Vamos soltar de novo a magia. Uma hora eu vou ficar sem mano. Mas esse aqui é bem difícil mesmo. Principalmente pra mim, né? Que está jogando no emulador. Deixa eu dar uma alinhada aqui. Ô Link. Pisa no botão. Isso. Link, por que você... Ah... Não acredito mesmo. Olha onde eu caí. Ok. Vai de novo. Eu sei. Eu estou bipando aqui. Eu tenho fadas. Eu tenho duas. Sem problemas. O Link. Pelo amor. Ah... Que difícil, cara. Que muito difícil. Quase que eu não consigo. E o tempo está acabando. Consegui. Ah, você encontrou um martelo Megaton. É tão pesado que você vai precisar usar as duas mãos para atacar. Yes. Ó o martelo. Me dá. Corações. Agora eu posso descer por aqui. Me dá coração? Não tem coração. Não tem atenção. Triste... Boa ataque. Daí agora. Agora é que a gente tem... Ahn... Tanto tá faltando escuto lá, né. Depois eu vejo isso. Vamos usar o martelo bem aqui. O que? Ok. Caímos aonde? O martelo serve para esmagar coisas. Aqui também. Vamos destruir essa sala inteira. Super efeito. Legal. Vou pegar uma caixinha comigo. Isso, põe ali. E... Caímos aqui. Ok. Esse botão está enferrujado, então eu tenho que usar o martelo, né? Para desen... Desenferrujar, né? Tipo, bater com força. E... Vamos tocar a ocarina do tempo aqui. A música do tempo. Para o bloco sair da minha frente ali e eu poder passar. Eu já podia fazer isso antes, mas... Hum... Eu não tenho. O botão ali está enferrujado. Eu não tinha o martelo. Escute! Esse botão parece enferrujado. Tá. O martelo resolve. Você está me libertando? Tá. Vai. Vai embora. Uma porta está escondida dentro da estátua na entrada desse templo. Mas o cultivo especial dos goros não vai funcionar nele. Você tem algo mais forte? Tem um martelo. É para isso que ele serve. O martelo. Chavinha. E eu já estou ficando sem tempo. Ok. Não vou conseguir finalizar a dungeon. Né? Rapidamente. Então, deixa eu dar mais uma breve olhada no mapa. O terceiro andar está 100%. Tá. Eu vou ter que descer para o primeiro andar. Usa o martelo aqui e a gente volta. Lá para a sala onde o Darwin é tapa. Esse é o grande pilar do meio. E não. Você não leva dano se você cair dessa altura. É engraçado. Está ali. Só que eu preciso da... Da... Chave mestra, né? Porém, isso vai ficar por uma outra hora, pessoal. Outro vídeo. A gente vai continuar, então... É... Jogando. Mas só para facilitar a nossa vida. Eu estou com pouca vida, né? Eu vou voltar aqui. E eu vou ativar a fada... Para ela aumentar a minha barra de energia e curar meu HP. Bom. A gente vai resolver isso, então, no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Deixa aquele like para dar aquela fortalecida, então. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou e até mais. Tchau, tchau.